A capital piauiense tem fama de dispor de uma medicina de alta qualidade. Não é à toa que atrai pacientes de estados vizinhos, mas a quantidade é sempre questionada, especialmente por quem depende do SUS. Seu Constantino conhece bem o sofrimento de quem precisa de atendimento médico. Muito difícil porque a dificuldade também, ele diz que não tem médico, né? E muitas vezes a gente acorda muito cedo para conseguir uma consulta. E na realidade, quando a gente chega na vez da gente, diz que não tem mais vaga mais. E a situação não é mais fácil para quem carrega sequelas de doenças graves como o AVC, por exemplo. Para fazer tratamento particular, né? Porque não tem dinheiro, né? E aí pelo SUS é complicado conseguir? O SUS é muito complicado, né? Muito, muito mesmo. A gente consegue, mas demora, demora e a gente, como não tem dinheiro para fazer particular, é o jeito de ter paciência mesmo. O que os pacientes enfrentam no dia a dia é provado pela pesquisa Demografia Médica no Brasil, realizada por pesquisadores da Universidade de São Paulo, com o apoio do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Regional de Medicina de São Paulo. O Piauí tem pouco mais de 3.700 médicos, de acordo com o estudo. Apenas 0,9% do total de profissionais do Brasil e 5,1% dos médicos do Nordeste. A proporção no estado é de 1,17 profissional para cada grupo de mil pessoas. É a vigésima colocação do país, muito abaixo do Distrito Federal, que ocupa a melhor posição, com 4,28 médicos para cada mil habitantes. Só cinco estados têm um diagnóstico pior do que o Piauí. O Amazonas, com taxa de 1,15 profissionais para cada mil pessoas. O Acre, com 1,13. O Amapá, com 1,1. O Pará, com apenas 0,91. E, em último lugar, o Maranhão, com 0,79. Quem sofre mais com a baixa quantidade de médicos é a população do interior do estado, já que a distribuição é desproporcional, para se ter 5.940 médicos no Piauí. Mas não houve uma melhor distribuição. O presidente da Associação dos Médicos explica qual seria a causa do déficit dos outros municípios. O Brasil tem muitos médicos. Nós temos um índice equiparado aos Estados Unidos, proporcionalmente. O que ocorre no Brasil, e principalmente no Piauí, é uma extrema desigualdade, uma má distribuição. Teresina, que é a nossa capital, concentra praticamente 80% da classe médica que está concentrada aqui. E praticamente 20% dos médicos se concentram no interior. Isso se dá por vários motivos, essa extrema desigualdade. A falta de um plano de carreira para o médico. Inclusive, já está em pauta no Congresso Nacional, uma proposta de emenda à Constituição, exatamente para que, caso seja aprovada, que se fixe o médico no interior, para que ele possa ter uma segurança previdenciária, uma segurança financeira. Coisa que, atualmente, nós sabemos que não existe. Então, nós sabemos que não existe. Obrigado.